Eu recebi aí diversos comentários e principalmente mensagens de pessoas que disseram que teriam interesse em fazer um curso desses, né? Então eu diria que fui convencido de que valeria a pena dedicar uma parte do meu tempo para preparar esse curso, tá? A ideia deste vídeo é justamente mostrar os tópicos que eu pensei em colocar neste curso e eu quero saber se isso atenderia a sua necessidade, né? Se é isso que você gostaria de saber. E caso eu tenha esquecido de algum detalhe, este é o momento para você opinar, né? Então basta deixar aí o seu comentário e eu posso incluir ele no curso, tá? Então basicamente eu dividi o curso em oito módulos, tá? Eu vou aqui entrar no detalhe de cada módulo para você entender o que eu vou cobrir nesse curso, tá? No primeiro módulo vai ser basicamente uma introdução, né? Mostrar aí quem sou eu, né? Porque nem todas as pessoas podem me conhecer. Então eu vou mostrar um pouco do meu histórico, né? Do que eu fiz na minha vida, um pouco dos resultados que eu obtive até hoje, né? E quem estiver me acompanhando aí no meu canal no YouTube vai ver que eu mostro aí um estudo de caso, né? Em que eu comecei do zero uma página de fãs e eu estou mostrando os resultados mês a mês, né? Do que eu estou ganhando. Vou falar também de alguns esclarecimentos iniciais, né? Então o objetivo do curso, a metodologia que eu vou utilizar, que é baseada em estudos de caso. Então basicamente esse curso vai ser todo voltado em um outro estudo de caso. Onde eu vou mostrar desde o início, né? Da concepção da ideia até a monetização dessa fanpage, tá? Então isso dá uma ideia muito boa para as pessoas que não sabem muito como começar, né? Então eu vou mostrar como eu faço uma pesquisa de mercado, como eu escolho um nicho, né? Como eu utilizo o Facebook Ads para otimizar o anúncio, enfim. Vai ser um estudo de caso mostrando do zero uma página até a sua monetização, tá? Alguns tópicos de comunicação, né? Então eu quero mostrar aí como você pode entrar em contato comigo. Eu pretendo organizar algumas reuniões aí pela internet para mostrar algumas dicas, reunir o pessoal que adquirir esse curso, né? Enfim, eu ainda estou pensando exatamente o que eu vou fazer. Módulo dois eu vou mostrar sobre o Facebook Ads, tá? Que vai ser um negócio meio puxado, né? Um pouco mais técnico. Mas é muito importante para que você comece com o pé direito o seu projeto de fanpages, tá? E propositadamente eu coloquei o Facebook Ads como um segundo módulo, né? Na verdade como o primeiro do curso efetivamente, né? Porque é a partir do Facebook Ads que você vai começar o seu projeto. Se você não tiver esse conhecimento, é muito provável que você vai ficar perdido ao longo do curso, né? Então é importante que você conheça tudo aquilo que existe sobre o Facebook Ads, tá? Eu vou dar uma breve introdução, né? De alguns conceitos de marketing digital, né? Tipos de anúncios que tem, CPC, CPM, por postagem, etc. E vou mostrar qual que é a melhor opção para você fazer o anúncio, né? Para pessoas que querem começar uma fanpage do zero ou que já tem alguma fanpage, né? De algum interesse e querem aumentar o número de fãs, tá? Táticas de otimização, né? Então eu vou mostrar aí todos os fatores que influenciam o CTR, que é a taxa de cliques, né? As melhores estratégias que existem para aumentar o CTR. E testes de observações que eu fiz e que pessoas que eu acompanho também fizeram, tá? Então esse é um estudo que acho que não existe em nenhum outro curso, tá? Então eu vou mostrar aí os testes que eu fiz e os resultados que realmente são bastante reveladores, tá? O módulo 3 é a escolha do nicho, né? Então eu vou dar uma breve introdução, né? Sobre os fatores importantes que você deve considerar antes de escolher um nicho, né? Ou, quer dizer, na hora de escolher um nicho. E eu vou dar alguns exemplos aí de nichos rentáveis, tá? Porque muita gente acaba ficando perdida, né? Não sabe o que é mais rentável ou não. Então eu vou dar alguns exemplos, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre análise de mercado, né? Então como eu faço para analisar a demanda por um assunto. Porque por mais que você tenha paixão pelo assunto, se não existe demanda por aquele assunto, sim, no final das contas você não vai ganhar dinheiro, né? Então você precisa ver primeiro se existe demanda para aquele assunto que você tem interesse, tá? Eu vou também mostrar como eu faço análise de concorrência e depois as formas de monetização que existem, né? De nada adianta você ser apaixonado, ter demanda, né? Ter concorrência, mas no final não existe muitas formas de ganhar dinheiro com aquilo, né? Então isso é uma parte importante da análise. E depois é o teste de validação que eu vou mostrar aí as etapas iniciais para você validar se aquele nicho é realmente rentável ou não, né? Se vale a pena dedicar o seu tempo e dinheiro nessa fanpage. Eu vou mostrar como eu faço testes com Facebook Ads que vão me validar, né? Que vão validar se vale a pena continuar ou não nesse projeto. E eu vou mostrar aí exemplos de análises que eu faço nesses testes, tá? Se você viu os vídeos no YouTube, você vai ter uma breve ideia daquilo que eu faço, tá? Mas obviamente que no curso eu vou entrar em muito mais detalhes de tudo aquilo que eu faço nesta fase de testes, tá? O módulo 4 é a parte da expansão, né? Então eu vou mostrar aí primeiramente o planejamento que eu faço. Então no caso das postagens, eu vou mostrar aí um pouco dos tipos de postagens que tem mais interação, né? Da frequência que é melhor você postar nas suas fanpages. E nesse ponto tem muita gente que faz da maneira errada, né? Enfim, tem diversas coisas relacionadas a postagens que é importante que você saiba, tá? Aí dessa forma você vai ter a maior interação com menos esforço, tá? Vou mostrar também algumas táticas para aumentar a interação, né? Então vou dar aí brevemente o conceito do EdgeRank, enfim. Isso aí é um negócio mais técnico que eu vou dar detalhes mais no curso, tá? E também eu vou falar um pouco do monitoramento, né? Então você sempre precisa acompanhar o desempenho dos seus anúncios no Facebook Ads. Você nunca pode deixar lá gastando dinheiro sem saber o que está acontecendo, né? Eu vou mostrar aí como você monitora também a interação dos fãs. Então você consegue ver aquilo que tem mais interação, aquilo que tem menos interação. E aí você consegue ajustar as suas postagens, né? Isso é importante nessa fase. E também você precisa monitorar a monetização, né? Você tem que acompanhar se o aumento de fãs também está sendo seguido pelo aumento de dinheiro, de vendas, né? Que você está fazendo, tá? No módulo 5 eu coloquei aí o nome de estratégias hardcore e onde eu vou mostrar algumas técnicas secretas, né? Entre aspas, que eu utilizo para conseguir mais fãs, tá? E aí eu vou dividir aí em estratégias gratuitas e estratégias pagas, né? Diria que tem muita coisa que as pessoas acabam nem se tocando que podem fazer e tem me dado aí um bom resultado, tá? Obviamente que os métodos gratuitos tendem a gerar um resultado menor, né? Do que os métodos pagos, tá? Mas eu acho que é interessante você saber, né? Porque nem todos têm dinheiro, né? Ou estão dispostos a gastar para conseguir fãs na fanpage, tá? No módulo 6 eu vou falar sobre lista de emails, né? E aqui é um negócio que quase ninguém fala e quase ninguém faz aqui no Brasil, tá? Então eu vou dar uma breve introdução do conceito, né? Do porquê que você precisa criar uma lista de emails a partir da sua fanpage, né? E vou mostrar aí também a importância de não depender da sua fanpage para entrar em contato com o seu público, tá? Com os seus fãs. Eu vou mostrar aí um passo a passo, né? De como eu implemento o aplicativo, né? Para colocar aquele formulário de cadastro numa fanpage, né? E todas as estratégias de engajamento que eu utilizo para incentivar as pessoas a entrarem na minha lista de emails, tá? Então eu vou dar aí um breve resumo aí sobre email marketing, tá? Que é muito importante e é onde muitas pessoas ganham dinheiro, tá? No módulo 7 eu vou falar sobre um caso de insucesso, tá? Eu vou mostrar a minha página, uma das páginas que eu utilizei que eu consegui um número considerável de fãs mas no final eu errei, né? Eu pequei por não analisar as formas de monetização que existiam, né? Então basicamente eu tenho uma fanpage com bastante fãs mas eu não tenho muitas formas de ganhar dinheiro com ele então eu meio que abandonei, né? Mas mesmo olhando, né? Eu acompanho o número de fãs que estão vindo, né? Nessa fanpage e continua aumentando, né? Esse número continua aumentando Então provavelmente eu estou pensando aí em reativar essa página voltar a postar alguma coisa e eu vou talvez pesquisar outras maneiras de monetizar essa fanpage, tá? Então eu vou mostrar exatamente qual é essa fanpage que eu consegui fãs por menos de um centavo mas eu meio que pequei na monetização, tá? Eu vou revelar isso pra você No módulo 8, que é um módulo de conteúdo extra, né? Eu vou dar algumas dicas aí de programas de afiliados que eu utilizo, né? Que eu considero confiáveis Nem todo mundo pode saber, né? Que existem esses programas de afiliados Vou mostrar alguns serviços que eu utilizo, né? Por exemplo, de email marketing, né? E algumas curiosidades que eu tenho encontrado no Facebook, tá? E é muito engraçado porque tem gente perdendo muito dinheiro, né? Gente que não sabe que tem uma mina de ouro nas suas mãos e não está fazendo nada, né? Não está fazendo nada pra ganhar dinheiro ou não está fazendo isso de maneira efetiva, né? Então eu acompanho as postagens dessas fanpages E eu vejo que, nossa, são pessoas que não têm a mínima noção de marketing digital, né? Que têm fanpages com milhares e milhares de fãs e não sabem o que fazer com eles, né? É totalmente amador E eu vou mostrar isso pra você, né? Vou mostrar até páginas aí com milhões de fãs que estão abandonados A pessoa deixou, né? De atualizar E o cara está perdendo muito dinheiro Então eu vou mostrar essas curiosidades que eu tenho encontrado, tá? Basicamente, é isso que eu pensei pro curso, tá? E aí, esse é o momento pra você dar a sua opinião, né? Eu quero saber se isso cobre tudo aquilo que você gostaria de saber sobre o Facebook E caso não, eu quero deixar aí o seu comentário E eu quero saber o que está faltando, né? O que você gostaria de saber que eu não cobri nesse esboço do curso, tá? Então, basicamente é isso, né? Eu espero o seu comentário aí E logo que eu tiver todos os comentários Eu vou compilar eles, né? Colocar aí junto desses tópicos que eu estou pensando E eu já vou começar a trabalhar aqui, né? Do meu lado Eu vou já começar a gravar os vídeos Mostrando a pesquisa de nicho que eu faço Todos os detalhes, enfim Então, esse é o momento que eu quero que você trabalhe, né? Eu quero que você dê a sua opinião aqui nos comentários E aí depois eu vou, baseado nesses comentários Eu vou começar a fazer esse curso, tá? Então, eu espero você, né? Nesses comentários Obrigado aí pela sua atenção E até o próximo vídeo